Nossa, que ataque bonito, meu Deus, você tá doido, imagine o pai dele Aí, ó, mais um, show de bola Aproveitar também e mostrar pra vocês, nosso popper, Popeye Isso aqui é uma isca que também tá entrando agora em linha Excelente, você pode fazer tanto trabalho de popper quanto trabalho de zara Uma isca aí pra superfície Show de bola Ah, não aguentou o popperzinho, né? Ah, não aguentou o popperzinho, né, danado? Calma, cara Já tá solto Nosso popper, Popeye Nove centímetros, brabo Meu Deus do céu, cara Olha o tanto Nossa senhora, velho Já ficou de novo Você tá de sacanagem Você tá doido, eu vou soltar você diretão aqui, ó Vai-se embora, rapaz Enquanto isso, o moído tá lá, ó E arranjou Mais um encrenquinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá